Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas, são as coisinhas que eu comprei agora pra viagem. Não são muitas coisas, eu ainda estou aguardando coisas pra chegar e eu já vou viajar semana que vem. Então eu resolvi mostrar agora pra vocês. Então se vocês gostam de vídeos de comprinhas, é só continuar assistindo. Eu vou começar com essa sacolinha aqui da H&M. Eu estive lá semana passada e comprei algumas coisinhas. Eu comprei esse shortinho aqui, ele custou R$19,99. Eu comprei ele no número 38, eu não sei o que que deu na minha cabeça aqui, eu comprei tudo 38 e o meu número é 36. Ele ficou um pouquinho grande pra mim, mas esse aqui eu não vou trocar, porque eu acho que short pode ser mais larguinho mesmo. E eu acho que se fosse o 36 ia ficar muito curto, apesar que é pra vestir só na praia. Eu não saio de short assim. Então está aí a primeira comprinha. Outra coisa que eu comprei lá também na H&M, e esse aqui até estava na sessão das promoções, foi esse vestido longo aqui. Ele é bem longo e tem uns abertos assim, ó. Só que esse aqui não vai dar. Ele é o 38 e eu vou ter que trocar, porque ficou muito aberto aqui do lado, então não vai rolar não. Ainda bem que tem a etiqueta aqui, eu vou tentar trocar hoje, mas vai ser por algo do mesmo jeito. Então está aí. Ah, e ele era R$19,99 e eu paguei R$12. Bem baratinho, né? Outra que estava também na promoção e que eu peguei também o número 38, só que esse aqui, eu não sei, ele ficou mais legalzinho aqui em cima, mesmo sendo o 38. Então esse eu vou deixar ele, esse número mesmo. Ele tem o aberto, só que o aberto desse é na lateral e não na frente, como o outro. E é assim, ó. Bem fresquinho, simplesinho. Apesar de ir no Brasil agora, sem inverno, né? Mas eu vou tentar usar lá, na praia também. E ele custou de R$24,99, eu paguei R$15. Esse aqui é o macaquinho, ele era R$14,99, eu paguei R$9 nele. Ele é muito fofo e ele é o número 34, porque é pra minha filha, pra Rebeca. Ele é bem bonitinho, no corpo ele fica super legal. Se você quiser seguir a gente lá no Snap, você vai ver quando ela usar isso aqui, tá? Bem bonitinho. O meu Snap eu vou deixar passando por aqui, tá? Pra vocês. Outra coisa que eu comprei lá na H&M, eu comprei essa sandália. O meu marido riu de mim, mas isso aqui é o que tá usando agora. É bonitinho, é confortável e é simples pra usar com esses vestidos longos. Ele falou, nossa, que horrível. Mas eu gostei, né? Fazer o quê? E ela custou R$29,99. Ai, gente, é bonito, não é? Será que é feio assim, tão feio? Ai, eu achei bonito. Então, essas comprinhas foram na H&M. Essa daqui foi comprada na C&A. E essa daqui é comprinha também da minha filha. Olha que gracinha. Ela tem uns cruzadinhos aqui, ó. Nas costas. Fica super bonitinha, né, Rebeca? Aham. Olha, é uma gracinha. Bom, é o estilo dela, né? E ela comprou também essa sainha que eu fiquei apaixonada. É muito bonitinha. E eles estão usando bastante aqui na Europa, na América também. Então, esse modelinho assim. E a saia custou R$19,00. E o número dela é R$34,00. Se vocês quiserem mandar presentinho pra ela, tá? Você aceita, né? Aham. Bom, isso aqui eu comprei pelo site Zalando, que é um site aqui da Bélgica que vende todo tipo de marca, hein? E eu queria um conjuntinho de sutiã e calcinha. E eu gosto de coisa confortável. Então, eu comprei e ficou pequeno pra mim. Então, esse aqui vai ficar pra Rebeca. E esse aqui vai ficar pra mim, porque é muito grande. Todos os dois, o número ação é M. Eu não sei por quê. E custou... O sutiã foi R$28,99. E a calcinha R$18,99. Daí eu passei na Zara. E comprei algumas coisinhas. Eu comprei essa camiseta aqui pra Rebeca. Ela gosta, assim, dessa pegada mais t-shirt, mais confortável. E eu achei essa bem bonita. Tem cactos aqui. Está na era do cactos. Bonitinha. E custou somente R$12,95. A numeração é Small, mas é uma t-shirt grande. Então, tá aí. Eu comprei mais duas, mas ela já carregou, né? Já usou, não? Aquela mais amor, por favor. Só aquela. Só aquela. Só aquela. É. Bom, e comprei essa outra aqui também. Esta custou R$9,95. Bem simplesinha mesmo. Aqui tem algumas panquecas. Então, está aí. Para mim, eu comprei este vestido. Eu estou gostando bastante de vestidinho, assim, mais justo, de malha. E eu já comprei um lá. Não sei se eu fiz vídeo mostrando. Foi um verde. Desse mesmo jeito. Na Zara também. Este custou R$12,95 e tem a numeração M. Médio. Para usar com tênis branco fica super legal. E está bombando isso aqui na Europa, neste verão. Então, está aí. O meu. Outra coisa que eu comprei para mim, na Zara, foi este. Parece uma camisa, mas é um vestido. Ele tem um pequeno detalhe aqui nas costas, assim. E é uma camisa, mas é um vestido. Ele fica bem longo. Não tão longo. Fica acima do joelho. E eu vou usar este aqui também com tênis branco. E quando eu fizer a look, com certeza eu vou mostrar para vocês. Ou no Snap, ou no Insta. E este aqui custou R$39,95. E apesar de ser tão grandão assim, ele é small. Então, está aí. Comprei também esta bomber. Que está usando bastante bomber. E eu gostei dessa cor. Eu fiquei apaixonada. E eu queria muito. E ainda bem que quando eu cheguei lá, tinha ela. E era a última peça. E o tamanho, eu peguei small também. Aqui vem escrito California. Ela tem uma cor, assim, de salmão. E ela me custou R$59,95. Muito bonita. Bom, isso aí. Da Zara foi isso. Eu passei na loja Uê para comprar algumas coisas para o meu marido. E eu vi uma sessão lá de promoções. E você sabe, né? Promoções é comigo mesma. Então, eu comprei algumas coisinhas. Isto aqui está aqui. Mas isso eu ganhei da minha filha. Ela comprou e não usou, então. Ela me deu. O que eu comprei? Eu comprei esse colar aqui, porque ele está no estilo bem borrô. E estava, gente, de... Deixa eu ver se tem o preço. De R$15,00 por R$2,00. Lógico que eu não podia deixar lá, né? Esse aqui, o preço é muito bom. É lindo ele. E tinha muitas coisinhas nesse valor. Aqui. Esse aqui, que antes era R$18,00. Eu também paguei R$2,00. E eu vou usar com uma camiseta simplesinha. T-shirt mesmo, branca. Aí fica super legal. Eu comprei esse aqui. Que também custou R$2,00. Mas era R$7,95. Esse aqui tem uma peninha aqui. Ele é simples. Mas eu achei ele bonito. Bem bonitinho. Foi um dos mais bonitinhos. Até minha filha... Você queria ele, né? Você comprou ele igual? Uhum. Talvez eu dou ele pra ela. E comprei esse outro aqui. Que também é bem longo. E tem dois triângulos aqui. Esse aqui era antes R$12,99. E também paguei R$2,00. Olha a etiquetinha aqui. Aí eu comprei esses dois aqui. E eu comprei pra minha filha. Porque eu achei que seria mais o estilo dela. Mas ela não gostou. Era de R$7,95. E também paguei R$2,00. E vem dois na cartelinha. Bom, de biju são essas. Agora eu vou mostrar esse aqui. Que foi uma comprinha que eu estava louca procurando. Eu ia comprar no site Zalando. Só que aconteceu um imprevisto. Lá na mesma hora da minha compra. Alguém comprou ele. E tirou do meu carrinho. Pelo site. Coisa que eu nem sabia que podia fazer. E aí eu saí procurando em outros sites. Quem me acompanha no Snap viu. Lá eu postando toda hora. E eu encontrei. É o site que se chama Hermann Schoenen. Que é um site da Holanda. Eu acho que é assim que fala. E ele é da Michael Kors. E ele é esse fofo lindo aqui. E quando chegou eu fiquei. Porque realmente ele é muito lindo. Ele tem aqui. Cor de ouro. Gold. E aqui. Nesse puxador. E o restante ele é todo branquinho. Então eu acho que é discreto. Porque eu vi lá. Que aqui todo era prateado. Mas. Eu não sei. Se eu sou assim. Tão ousada. Para usar isso. Mas aqui atrás. Eu acho. Acho que. Não está tão. Cheguei. Então eu achei ele muito bonito. Só que o probleminha foi. Em todas as duas lojas. Que eu encontrei. Até nós falando. Se tivesse dado certo. Ia acontecer a mesma coisa. Eu comprei o número 38,5. Porque não tinha o 38. E o meu número. É 37,5. 37. Então ficou um pouquinho grande. Né. Mas. Não tem nada não. Eu boto uma meia mais grossa. E tudo resolvi. Então está aí. Isso aqui foi mais carinho. Um pouquinho. Mas. Eu acho que vale a pena o investimento. É. Ele estava na promoção. No site da Zalando. Era 140. E nesse site da Erma. Eu paguei com 20 euros de desconto. E chegou no outro dia. Então. Foi ótimo. Então está aqui. Bom. Eu comprei também uma bolsa. Vou mostrar para vocês. Então eu comprei esta bolsa aqui. Ela não é tão bonita assim. Eu confesso. Só que ela é muito boa. Ela tem o preço de uma. Bolsa da Michael Kors. E. Só que. Eu fui na loja da Michael Kors. Aqui na nossa cidadezinha. E não achei. Achei os modelinhos muito assim. Madamezinha. E eu queria alguma coisa assim. Bem para o dia a dia. E que fosse forte. Porque toda minha bolsa que eu compro em lojinha aí. Elas estouram aqui. Porque eu carrego bastante peso. Então essa daqui. Vai. Pelo menos eu espero. Que dura bastante tempo. E. Não é um modelo tão bonito. Mas eu acho que é legal. Ó. Dá para carregar assim também. Então está aí. Então as comprinhas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam do joinha. Se inscrevam no canal. Para próximos vídeos. E eu tenho bastante coisa que são comprinhas de roupas masculinas. E também dos meus filhos. Se vocês quiserem que eu faça esse tipo de vídeo. Então de uma próxima compra. Eu posso fazer para vocês. Eu comecei a fazer. Só que eu desisti. Porque eu pensei. Talvez não é o que o pessoal. Gostaria de assistir. Então. Eu vou saber. Se vocês colocarem aqui. Nos comentários. Se vocês querem. Ou não. Ver também. Vídeos de comprinhas. De roupas de homem. De roupas de adolescente. De criança. Isso aí. Então. Muito obrigada por assistir. Um big beijo. E fiquem com Deus. Bye.